Se eu mandar um coleiro, canto tui-tui, igual esse aqui que vocês estão ouvindo, cantando já um canto solto, um canto tui-tui, lá para o Nordeste, vamos falar logo para o local, né? Esse aqui está indo lá para Pernambuco, para a casa do Ivaldo e ele vai, né pessoal, de avião, vai ele e vai a Feminha. O Ivaldo está no nosso grupo Seja Membro e ele adquiriu um casal aqui do Criatório Alcântara. Lembrando pessoal que ao lado do Escreva-se tem o botão Seja Membro. Você se tornando membro, você vai printar a tela, mandar no contato do Criatório Alcântara que fica na descrição de todos os vídeos e a Letícia vai pôr você no nosso grupo Seja Membro. Lá tem o Salviano que ele dá as dicas aí para a gente, que é o botão e entre outros passarinheiros aí que está lá para ajudar, para somar, né? Passar as dicas aí para vocês. Mas vamos embora para o tema do vídeo. Esse aqui é um coleiro pessoal, tui-tui, já com canto definido. Então ele já canta tui-tui puro. Tem hora que dá umas churiadinhas, né? Dá umas corrinchadinhas porque está fora de época. E ele não está ainda com canto solto, tá? Ele não está, como se diz, fibrado, com espigãozinho embaixo. Então ele às vezes dá uma carretilha ou outra. Mas tem um canto solto puro, canto tui-tui. Vamos ver se ele vai cantar purinho para vocês verem. Bora, coreirinho, dá um cantinho puro. Vamos, rapazinho, vamos. Está se coçando muito. Porque está na época da muda. Bem provável ele vai entrar em muda ainda. Ou vai fazer repasse. Porque está no meio do ano que eu estou fazendo essa filmagem. Mas no decorrer do vídeo ele vai cantar, vocês vão estar ouvindo. Tá bom, pessoal? A dica que eu quero passar para vocês é o quê? A pessoa que adquiriu... Olha, a pessoa que adquiriu um passarinho com canto solto, canto tui-tui, igual esse daqui. Você não pode deixar ele submisso a outro. O que seria submisso a outro? Vamos dizer assim, esse passarinho, ele tem que chegar lá na casa do Ivaldo. E ele não pode ficar próximo de outro coleiro cantando doído, firme. Para ele. Porque senão o que vai acontecer? Ele vai sentir. Ele vai sentir. Ele vai chegar lá, ele vai sentir o outro coleiro cantando firme. Porque é um pássaro novo, um pássaro de dois anos de idade. Pássaro ainda que nem se tornou adulto. Já tem um canto tui-tui solto? Já tem um canto tui-tui definido? Tem. Só que precisa ainda, né? Tocar o encarte pelo menos um pouquinho durante o dia. Para poder, assim que ele fazer a muda, ele voltar da muda, ele voltar cantando o encarte. E não pode ficar ouvindo o outro canto sem ser o encarte tui-tui. Certo? Quando ele terá três anos de idade, que ele já se tornar um pássaro adulto. E já está com o canto puro mesmo, definido, canto solto. Aí você já pode, né? Até desligar o encarte. A única coisa que você precisa é deixar ele fibrado. O que seria isso, Devanir? É deixar o passarinho sempre ativo. O cantor, né? Põe no voador. Deixa ele aberto para ele cantar. Para ele cantar mesmo com o canto solto, sabe? Para ele cantar sempre fibrado. Femeia ele. Passeia com ele. Que ele não vai perder o tui-tui por nada. Ele pode ir para a roda. Ele pode disputar com outro grego. Ele pode morar na casa com outro grego, entendeu? Ele vai cantar da mesma forma. Porque ele já tem um canto próprio e um canto definido. O que não pode é, na época da muda, esse coleiro, que é o grego, estiver cantando mais que ele e querer ser o dominante e cantar muito mais que ele, ele pode sentir, entender que aquela cantoria é a cantoria, né, territorial, que aquele coleiro é o patriarca, ele ficar submisso a esse, aí sim, ele troca de canto para cantar o canto da região, o canto do território, tá? Então, ó, para vocês entenderem. Os coleiros, pessoal, ele não tem canto próprio, não tem canto definido, tá? Vamos dizer assim, né, ele não nasce com aquele canto e morre com o mesmo canto. Então, se você deixar ele submisso a outro, ele muda de canto. Um passarinho que nem esse, cantando tui-tui do jeito que tá. Se eu levar ele num local onde só tem grego, 3, 4, 5 grego, é uma muda só, ele volta cantando igual os gregos que estão lá. Ainda mais se todos cantarem na mesma cantoria, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, se caso você tiver um greguinho na sua casa, você deixa ele junto com esse outro, mas toca um kart, que aí se torna, né, dois contra um, dois tui-tui contra um grego, certo? Pode ser até que esse grego muda o canto para esse tui-tui. Basta você manter ele fibrado cantando mais que o outro. É assim que funciona, né? O patriarca, o territorial, o dominante, passa canto para o submisso, tá bom? Então, esse coleiro aqui, então, vai ir para o nosso amigo Ivaldo, que tá no nosso grupo, seja membro lá para Pernambuco. Mas um tui-tui vai visitar aí o estado de Pernambuco. Bora, coreirinho? Vamos dar uns tui-tui purinho aí para ele ficar animado. Quer ver a voz? Olha que voz, hein? Ele deu essas corrinxadinhas, pessoal, que nem eu falei. Porque ele saiu da submissão, né? Que ele viveu dois anos direto numa submissão. Olha, imagina ele fibrado. Ele vai cantar nessa voz aí, nesse remate. Nesse remate que vocês viram aí. Olha aí. Olha aí. E eu fico mais feliz, mais feliz do que a pessoa que tá pegando. Porque eu sei que eu tô passando um passarinho bom pra pessoa e a pessoa vai ficar feliz. Vai ficar contente, vai continuar com a reprodução, né? Tá adquirindo um casal, é um criador que não criava legalizado. Agora ele tá começando a criar legalizado. Tem o seu cadastro e esse espaço, acabou de tirar. Então, mais um criador pra poder passar um passo com um próximo amigo. Você que deixa eu feliz, entendeu? E, né? Um passarinho chique. Não adianta o pessoal comentar. Pô, Devoninho. Passarinho chique, canta um tui-tui bonito. É... A hora que ele estiver cantando pra demandar mesmo na época, pode ter certeza que vai render canto. Porque aqui em casa ele ouviu apenas o encarte e aqui em casa ele conviveu na submissão. Entendeu? Ele conviveu nessa submissão aqui que eu vou mostrar pra vocês. Dois anos direto. Dois anos. Agora que eu tirei ele da submissão pra poder esses aqui ficar só nos parceiros. E aqui tem uma outra submissão de três anos. Entendeu? Ô, Devoninho, você quebrou a submissão ali. Ah, pessoal, eu preciso diminuir um pouco. Muito passarinho, entendeu? Aqui eu vou deixar eles sozinhos mesmo. Um de parceiro. Porque aí eu fico com dois tipos de manejo. Uma submissão e a outra de parceiro. Entendeu? Tá bom. E dessa forma a gente diminui um pouco, né? E a gente consegue ajudar aquele que tá começando também. Então, pessoal, é isso aí. O passarinho tá se coçando muito. Vou dar um banho seta nele. Aproveitar que o sol tá agradável. Ele tá mexendo muito na pena ali. Não sei se ele tá com alguma parceirinha. Ou se ele vai mudar. Mas é bom já mandar um banho seta nele. Pra evitar mexer em pena. Tirei da submissão. Pode ser que dá um estressinho. Ele sempre conviveu junto com os outros, né? Então tem que já dar aquele talento já no bichinho. Pessoal, ó. Espero, né? Ter ajudado aí, Valdo, tá? Cuide bem do seu filho aí. Seu filho é mais novo. Amanhã ele tá pegando voo. E partindo aí pra Pernambuco. Espero que chegue bem. Com saúde, né? Igual vocês estão vendo cantar aqui. E depois você faz um vidinho aí pra nós postar no canal também. Ele subiano em Pernambuco! Galera, se Deus quiser eu quero ir pra Recife aí num torneio pra conhecer essa galera aí. Os puxador de coleiro brabo. Valeu! Tamo junto. Segue nós aí no próximo vídeo. Olha que canto, cara. Rapaz do céu, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.